Esse é mais um sucesso que toca na sequência do DJ Paulo Roots de Águas Lindas. DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. In my favorite cup, stroke my hair, as I said in the chair, my heart goes on to you, my love, I wanna be with you, my love, I know your action, speak longer than words. DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. Comando total, DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. Comando total, DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. In my favorite cup, stroke my hair, as I said in the chair, my heart goes on to you, my love, I wanna be with you. Comando total, DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. Comando total, DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. Comando total, DJ Paulo Roots, o número um de Águas Lindas e ponto final. Tchau, tchau.